Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de GTA V Galera que eu estou trazendo para o canal, o segundo vídeo, o primeiro eu botei há muito tempo atrás Provavelmente muita gente não viu, mas veja que está bem legal E dessa vez é Crotch Rockets, um jogo feito por um dos jogadores de GTA V Um dos mais votados, um jogo de moto, que você também pega míssil e turbo E você mata com a galera E uma coisa legal que eu gostaria de chamar a vocês, deixa eu pegar essa moto aqui Chamada Akuma, Akuma, Akuma O que acontece galera, esse modo aqui é o modo que eu estou jogando com os membros do comando Andarilho GTA V Então se você quiser participar de lives e gravações, entra no comando GTA Chamado Andarilho, que tem o... como é que eu posso dizer? O atalho do nome é Anda, mas o nome inteiro é Andarilho E vamos em frente, olha o buzinaço já, a galera já está buzinando Bora, eu tentei fazer uma aposta aqui, mas não consegui Beleza Para cima, opa Então para quem não sabe esse modo aqui, cara, você pode... Olha que eu mandei um salto enorme aqui Você pode usar armas e... 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 Turcos para ganhar Eu estou com a galera aqui no comando, a galera dos inscritos, jogando com os inscritos Então se você quiser participar, não deixe de entrar no comando, beleza? Isso, não deixe de entrar no comando para me matar em uma corrida de GTA Z1 online Beleza cara, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo... Vai merda Calma aí que eu tenho que me acostumar com os comandos Não, entra, 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 vai, 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 vai Fiquei em quarto, fiquei em quarto lugar, e o último lugar? Não, o zoom Fiquei em turbo, beleza? Vamos para cima, vamos montar E galera, para quem não sabe, o GTA V, da lista de... que eu fiz uma votação Dos jogos que a galera quer que eu traga para o canal E um deles, lógico, o primeiro lugar deles na verdade é o H111 E o segundo lugar é o GTA V Que para minha surpresa ficou em segundo lugar com bastante votação Chegando muito perto do H111 mesmo Não é que vai deixar de fazer H111 Não é que vai deixar de fazer jogo de Ark E outros jogos que eu estou gravando no canal Mas é mais um jogo no canal E o GTA V, ele foi um dos mais votados e eu estou trazendo para vocês Então galera, eu gostaria de saber nos comentários O que vocês estão achando do jogo Quais modos de jogo que você gostaria que eu trouxesse mais além desse modo de corrida O modo de tirotiro, de tiroteio O modo de treta online, que é o modo você vai andando online Fazendo treta com a galera Tem o modo de corrida com a galera, tudo com a galera Então assim, sempre que eu vou fazer um vídeo de GTA V Eu vou avisar na rede social E chamar a galera do comando Então entrem no comando Então entrem no comando O comando está aberto Agora tudo vai Recuperando a posição, estou em segundo lugar Tem que entrar primeiro aqui Ele explodiu, ele explodiu Tem primeiro, ai É... 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 Beleza, galera? E claro, seu comentário é sempre muito bem-vindo Voltei pra primeiro lugar, hein? Quer dizer, retomei o primeiro lugar Porque eu fiquei em dois segundos Vambora, vambora pra cima, galera Muito maneiro aqui São cinco voltas desse aqui Vai, vai What? Volta quinto de quinto Quinto de quinto Vambora, meus irmãos Vambora, meus irmãos Beleza Beleza Essa pista aqui, cara É muito divertida Eu, particularmente, acho As pistas que as pessoas fazem Muito mais divertidas Do que a pista Do próprio jogo Que os desenvolvedores do jogo fizeram Então, esse modo deles Liberarem pra galera pra fazer Pra eles ficou muito fera, cara Two only Se eu tô me formar Mas eu vou ganhar essa porra Two only Ai Uh Yeah Ha 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 Bom, galera Yes Ganhei Vou dominar o mundo Bom, galera Tamo no segundo round Na segunda partida Desse modo Que é muito insano Que é Crotch Rocket Se você tem GTA V, cara Não deixe de pegar Esse modo Ele foi feito Por um jogador Vou apostar aqui Vou apostar aqui Vou apostar 100 dólares Vambora 10 mil 10 mil 10 mil Deixa eu aumentar a aposta Então, calma aí Aumentei pra mil Sei lá Eu não sei quanto dinheiro eu tenho Ah, tá aqui embaixo 40 mil Aposto tem todo mundo Quem ganhar Pode Ah, é? Então, aí sim, hein Bom, o cara tá apostando 10 mil reais aí 10 mil dólares na cabeça Então, vamos ver Na outra round Eu ganhei Se eu tiver essa apostada Eu teria ganho essa Babada Simbora, galera Vambora Simbora Preparar Aquecer o pneu Segundo round Vai 3, 2, 1 Vai Uh Eu comecei em segundo? Não Passou pro primeiro lugar Isso aí Uh Simbora, bora Eita, cacete Vai Ali uma Minha linha pra não cair Agora aqui Você já pode usar Aqui já pode usar Aqui já pode usar Ficar ligeiro aqui Aqui tem que ficar rápido Vou botar logo a escopeta Vou botar logo o cidulo aqui Vou usar logo aqui Opa Usei um míssil Cacete Agora Caminho errado Como assim caminho errado? Como assim caminho errado? Como assim caminho errado, cara? Ah, não F Caralho, velho Caraca, caraca Eu falei que ia dar chance pros caras Mas eu acabei esqueci De vir aqui, cara Só era só fazer isso Que coisa Vou ter que recuperar tudo agora Vambora Vambora, cara Vambora, irmão Vambora da areia Uh Simbora Ah Ah Meu Deus Céu Ah Meu Deus Quase que eu morri aqui, cara Tô com um lixo de vida Os caras já tão Os caras já tão Pegando Na reta Os caras já tão pegando De Não, não pode Não pode Não pode Não vou deixar isso acontecer Não vou deixar isso acontecer, cara Não vou deixar isso acontecer Ah, meu Deus do céu 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 Essa galera aqui Ah, hein A galera aqui tá Aquecendo Tá aquecendo demais, hein A galera tá bem aquecendo Sai da Sai Sai, Axel Ai, merda Ai, merda Merda, merda Vai Levanta, levanta, levanta Droga, cara Vai, vai, vai Vai, vai Vai, o Axel morreu Não sei como O coelho tem nitro Vai, vai, vai Dá uma rézinha aqui Vambora Mata, mata, mata Isso Vambora Vambora Vamos recuperar Eu não sei nem qual é o primeiro lugar Se ele já me deu uma volta na frente Não sei, não importa Vamos assim Esse jeito aqui Assim, ó Mas tem chumbo no cara aqui, velho Vai Que delícia Galera, eu não sei se vocês estão percebendo Mas esse mod aqui Ele não tem um minuto de paz Tipo, você tá correndo Eu não sei se esse mapa tem moda pra carro Eu acho que é só pra moda Mas se tivesse, ia ser bem complicado Porque essas rampas são bem apertadas Vambora, cara Eu tô em quarto lugar ainda Eu tenho que recuperar todas essas modas aqui Eu fiquei pra trás, cara Eu morri duas vezes seguidas Vou recuperar, cara Vou recuperar, vou recuperar Ah, caminho errado, cara Como assim caminho errado, velho? Caramba, cara Olha, essa segunda prática aí, meu Deus Agora eu vou sacanear Agora eu vou sacanear os cara Agora Agora eu vou Agora eu vou Vou ferrar a vida dos cara Calma aí Calma aí Os cara estão ferrando a minha vida? Estão ferrando a minha vida? Beleza, cara Você me aguarda Olha, nasci longe pra caramba Cacete Pra cima Vocês me aguardem por esperar Errou Ai, que merda Não Não Ai, meu Deus Cacete Que agulha O Axl Rose me destruiu Caralho Gente, essa aqui eu tô, tipo O que você tá fazendo, cara? Não adianta você correr agora Tem que causar o Dos cara Bem, Axl Bem safado Opa, opa, opa Granada Que porra é essa? Explodiu uma pneu, cara O cara estourou uma pneu Cara, essa partida Tá bem ansiado Vamos embora Você me aguarda aí, meu irmão Me aguarda aí Ô Safado O que você tá dando uma goza, safado? O que eu tô botando a bomba não é que eu vi? O que eu tô botando a bomba não é que eu vi? Uou Acho que alguém explodiu Acho que alguém explodiu Opa, os cara estão aqui O que eu tô? O que eu tô? Pra cima Desculpa, esse cara não ser errado também Acho que essa é a melhor arma Da menos de curto De curto De curto alcance Vambora Pode fazer isso aqui, ó 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 Menos um Ai meu Deus, eu tô tomando tiro Não tomo tiro Não morre não, Darille Morre não Isso Isso, fica vivo, cara Ai meu Deus, eu tô atirando pra cacete Ai, safado Ai, safado Ai, safado Ai, safado Não Ui Ui Merda Merda, eu vou ter que botar O cara já ganhou o primeiro lugar, cara Nessa partida aqui Eu já fiz É 30 tempo E olha que eu fiquei em terceiro Não sei como, mas tudo bem Eu perdi tanta volta aqui Vamos de novo Fiquei em quarta agora Só porque eu falei Vamos embora Wow, missile pra cacete O cara livre Ai, merda Não, não, não Atirei em mim, não Atirei em mim, não Cara, eu tô caído no chão Ai, safado Ai, Axl Rose, maldito Vamos de novo Axl Rose Ocean Hall Ocean Hall Ocean Hall China nunca foi Bem, meu irmão Bem Olha Olha Tem mais uma volta Vambora Vambora, meu irmão Vambora pra cima Vambora Ni hao ma Ni hao ma Nesse cara Tem que parar uma granada maneira Que desabucar Só de repente Vambora Só de repente Vambora 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 Se é um modo de corrida Se é um modo de tiroteio Se é um modo online De treta com a galera Se é um modo Sei lá De missões Vocês me dizem nos comentários Vocês me dizem nos comentários O que vocês estão achando Se possível Deixa o seu like Like como esse aqui E se possível Também compartilhe com seus amigos Não se esqueça de favoreitar E se possível Se inscrever no canal Se você não for inscrito Para continuar acompanhando A série de GTA 5 E outros jogos Que vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Cabais Tá pegando um fogo Desgraçado ali Eu vou chegar perto Um player Um player Hello Você fala português? Não Vambora 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 Vambora